O governo federal vai coordenar o novo fórum e discutir questões que contribuam para a melhoria do ambiente econômico e geração de empregos no país. Nós assumimos a tarefa, junto com o IPEA e a CNI, de formatarmos uma metodologia que permita que essa mobilização de todos os setores produtivos possa ser coordenada pelo governo e se transformar em estratégias que resolvam problemas que travam o desenvolvimento produtivo. Esse Fórum Nacional do Desenvolvimento Produtivo, como ele vai chamar, ele visa essa visão nacional para nós criarmos produtividade, competitividade, melhor ambiente econômico para vir investimentos. Então, todo esse trabalho que vai ser feito, ele busca exatamente o que os trabalhadores precisam e as empresas precisam. Nós não criaremos fóruns individuais, nós criaremos um Fórum Nacional e esse Fórum Nacional, conforme surjam os problemas, como foi debatido muito a questão da construção pesada, né Paulinho? A construção pesada, que tem um problema sério com as empreiteiras todas nessa situação que estão e acabaram com um monte de emprego, é um problema que se cria um apêndice desse Fórum, se cria um grupo de trabalho, se faz o trabalho, o governo entra, coordena e se dá a solução àquele problema. E assim nas demais indústrias.